O Flamengo enfrenta a Boa Vista nesta quarta-feira, dia 1º, pela 6ª rodada do Campeonato Carioca. O duelo acontece às 21h10, horário de Brasília, no Maracanã. No pré-jogo, o comentarista Petit discordou da escolha de Vitor Pereira de escalar um time misto no final da partida. O Flamengo deve ir com o time titular por conta da rodagem. Ainda estamos no início da época, e a cada jogo a equipe principal consegue ganhar fôlego e o Vitor Pereira ajusta a equipa. Faria apenas duas mudanças no time, que seriam a entrada do lateral-direito Mateuzinho e do zagueiro Fabrício Bruno. Mas com a entrada desses atletas, o Flamengo teria que mudar as características. Vale destacar que no início da temporada Vitor Pereira decidiu poupar todos os jogadores do elenco principal em algumas partidas pelo Carioca. Porém, com a estreia no Mundial de Clubes no dia 7 de fevereiro, o técnico preferiu convocar um elenco rubro-negro, mas deve misturar os titulares com os reservas. Vitor Pereira está a tentar dar ritmo de jogo aos principais jogadores do plantel e ao mesmo tempo oferecer minutos a jogadores que não tiveram tantas oportunidades na época. Pensando nisso, o técnico deve colocar em campo um time do Flamengo com os seguintes nomes, Santos, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Felipe Luiz, Eric Pulgar, Arturo Vidal e Matheus França, Marinho, Everton Cebolinha e Pedro. O Flamengo entra em campo contra o Boa Vista nesta quarta-feira, dia 1º, pela sexta rodada do Carioca. Neste momento, o mais querido é o líder isolado da tabela com 11 pontos. A equipe de Saquarema já está no fundo e somou 2. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações, para não perder nada sobre o Flamengo e deixe seu comentário. Vídeos todos os dias. Até o próximo vídeo na ação.